Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música 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 Na poesia do gesto, o mestre nos ilumina. Toca as estrelas mais altas, mais alvas, mais lúcias, mais livas. Toca as estrelas mais altas, mais alvas, mais lúcias, mais livas. Cada compasso inspira, o gesto fala sem palavras. O corpo é teu instrumento, e a dança é minha alma. O corpo é teu instrumento, e a dança é minha alma. Ilumina, o mestre que nos ilumina. A dança que nos contagia, teu és meu espelho. Vamos dançar Ilumina a paixão, amor, imagina Nas cores da coreografia, tu és meu espelho. Luz do bailar O gesto não tem idioma Amar É dança é livre expressão O encontro é a troca Da alma com a emoção É o encontro é a troca É o encontro da alma com a emoção Qual será o segredo Qual será o segredo De colorir movimentos Que voar sem ter asas E voar sem ter asas E amores a sentimentos Ilumina Ilumina O mestre que nos ilumina A dança que nos contagia, tu és meu espelho. Vamos dançar Vamos dançar Ilumina A paixão, amor, imagina As cores da coreografia, tu és meu espelho. Vamos dançar 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 Vamos dançar